O mercado de ações em 2020 já vinha sendo impactado e se agravou ainda mais com a crise do coronavírus. Eu fiz um estudo aqui pra gente separar quais foram aquelas empresas que mais se valorizaram na Bolsa de janeiro até dia 11 de setembro e aquelas que mais se desvalorizaram nesse período em comparação à Bolsa brasileira. O legal mencionar é que empresas boas, mesmo com a pandemia, continuam com bons fundamentos. E aquelas empresas que já estavam com dificuldade se agravaram ainda mais por conta da pandemia. Se você quiser saber por que dessas altas ou por que das baixas, a gente fez um estudo que está em PDF que você pode baixar aqui embaixo. Clica no link embaixo do PDF que tem todo o estudo por que as ações se valorizaram e por que as ações se desvalorizaram. Não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir pra receber os vídeos sobre o mercado financeiro e ativar o sininho pra receber a notificação de quando a gente colocar vídeo novo no canal. Na pandemia do novo coronavírus, alguns setores foram beneficiados e outros foram afetados por conta do efeito cascata. A parte do distanciamento social colocou algumas empresas realmente em xeque. Eu trouxe aqui as maiores valorizações desde janeiro até setembro e as maiores desvalorizações de janeiro até setembro. Por primeiro em valorização foi a Magazine Luiza, que ficou com 77% de valorização. Lembrando, mesmo com a pandemia, que houve uma grande queda ali em março. A WEG ficou em segundo lugar com 76% de valorização. E a Marfrig com 60% de valorização. Impressionante que essas empresas conseguiram se valorizar tanto mesmo com a crise do coronavírus. A gente tem agora as três mais desvalorizadas no ano de 2020. A IRBR Brasil com 88% de queda em 2020. Embraer com 66% de queda. E a Smiles com 59% de queda. Engraçado que as duas, com maiores quedas aqui, dentre as três, estão aliadas ao setor turístico, digamos assim. Que foi grande afetado pela crise do coronavírus. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada empresa pra vocês entenderem se vale a pena investir nessas empresas ou não. A primeiríssima aí, a nossa querida Amy Glue, foi fundada em 1957. Está presente com mais de mil lojas, 800 cidades, mais de 21 estados e 17 centros de distribuição. Uma empresa realmente com uma capilaridade muito grande no Brasil. Em 2000, quando ela lançou o seu site, foi onde começou essa vertente de valorização por conta das suas vendas online. A empresa, ela fez muitas aquisições no decorrer dos anos. Inclusive, uma delas foi a Netshoes, uma grande aquisição da Magazine Luiza. Atuando também como marketplace, hoje ela possui mais de 500 mil itens ofertados em seus canais digitais. É uma grande quantidade de itens que você pode comprar até através do aplicativo da Magazine Luiza. E hoje, ela está avaliada em torno de 160 bilhões de reais. Então, no ramo varejista, a Amy Glue foi a que mais se valorizou no ano de 2020. Agora, a nossa querida WEG. A WEG é uma empresa global que atua no segmento de eletroeletrônicos e foi fundada em 1961. Atua principalmente no ramo de bens de capitais, com máquinas elétricas, automação, tintas. Atende também diversos setores de mineração, infraestrutura e por aí vai. Com operação industrial em 12 países e filial em 36 países, hoje ela tem 32 mil funcionários. Fez o seu IPO em 1971 no novo mercado e hoje está avaliada em 166 bilhões de reais. Uma coisa legal da WEG é que seu faturamento tem parte, o percentual maior vindo do exterior. Só para ter uma comparação, em 2019 ela faturou 13,3 bilhões de reais e o maior percentual de faturamento, ou seja, 58% veio do exterior. Então é uma empresa bem legal porque ela diversifica um pouco, seja em dólar quanto em reais. Está avaliada em 166 bilhões de reais no mercado e ficou com o segundo lugar aqui da empresa mais valorizada de janeiro a setembro de 2020 com a valorização de 76%. Chegou a nossa terceira empresa com maior valorização em 2020, a Marfrig, que é uma empresa multinacional focada no ramo alimentício de produção de carne bovina. Ela é a segunda maior produtora de carne bovina do mundo. Ela começou sua história em 1986 com cortes especiais de carnes para grandes redes de restaurantes. Só em 2007 que ela fez o seu IPO na B3 para captar recursos no mercado e só em 2015 que ela começou a fazer a sua expansão comprando empresas internacionais como Argentina, Chile e Uruguai. Hoje a empresa está avaliada em 10 bilhões de reais e a sua receita é 93% lastreada em dólar, ou seja, 93% da receita da empresa é adquirida no exterior. Agora a gente chegou na nossa primeira empresa com maior desvalorização em 2020, a nossa querida IRB, uma empresa bastante contraditória. Ela foi fundada em 1939 como uma empresa estatal. Só em 1996 que ela passou a ser uma sociedade econômica mista, ou seja, ela passou a ser chamada de RBR Brasil Resseguros. Só em 2007 que ela foi detinha todo o mercado de monopólio que perdeu esse monopólio por conta da lei complementar. Em 2013 ela foi privatizada e o grande setor bancário comprou a empresa e fez o seu primeiro IPO ali em 2017, que se tornou a oitava maior empresa de resseguros do mundo em valor de mercado. Mesmo com a perda do monopólio ali em 2007 por conta da lei complementar, ela ainda tem um grande market share no mercado com 37% e hoje é avaliada em 9 bilhões de reais. Parte da grande queda da desvalorização da empresa nesse ano foi por conta da manipulação de valores contábeis ali dos seus ex-diretores que emitiam esses números ao mercado. Então houve ali um pouco de fraude, o que acabou acarretando bastante desvalorização dessa ação, que hoje está avaliada em só 9 bilhões de reais. A nossa segunda empresa com maior desvalorização em 2020 é a Embraer, uma empresa aeronáutica brasileira e muito orgulho dos brasileiros. Ela foi fundada pelo governo federal em 1969 para se tornar uma empresa brasileira. É a terceira maior fabricante de jatos do mundo, uma empresa bastante conceituada no mundo inteiro. Durante a década de 80 ela teve uma grave crise financeira, daí foi privatizada em 1994 e o governo federal, ou seja, a União, tem hoje uma chamada golden share, ou seja, em matérias estratégicas da empresa o governo pode ir lá e colocar o dedo. Hoje ela atinge um valor de mercado de 5 bilhões de reais e a queda em 2020 está muito devido à crise do coronavírus, principalmente por conta da pandemia. Os voos por muito tempo foram suspensos e ainda agravou mais por conta que a Embraer tinha praticamente um negócio fechado com a Boeing e acabou esse negócio indo por terra por conta também da crise do coronavírus. Avaliada em 5 bilhões de reais é a segunda empresa com maior desvalorização em 2020. A nossa terceira empresa com maior desvalorização em 2020 é a Smiles, cai praticamente 60% no ano. A Smiles, que é uma empresa gestora de programa de fidelidade, foi criada em 1994. É antiga, né? A galera não se dá conta de quanto antiga é a Smiles. Ela surgiu para fidelizar os clientes da Varig. Foi em 97 criado cartões de fidelidade da Varig, mas em 2007 a Gol acabou comprando a Varig e aí a detentora da Smiles passou a ser a Gol. Em julho de 2012 a empresa então passou a ser chamada de Smiles Fidelidade SA e em 2013 ela entrou com seu registro de IPO na CVM. E hoje a controladora da Smiles é a Gol com 52% de participação, ou seja, a Gol é majoritária na Smiles. E o valor de mercado da empresa é de 1,9 bilhões de reais. Se você quiser saber mais sobre empresas que mais se valorizaram no mercado e aquelas que mais se desvalorizaram no mercado em 2020, vai aqui embaixo, aperta no link, baixa o PDF, que é o estudo que a gente fez das empresas que mais se valorizaram e aquelas que mais se desvalorizaram e o porquê disso. Não esquece de comentar ali embaixo que tipo de conteúdo você quer que a gente coloque aqui no canal e não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir e ativar o sininho de notificação para quando tiver vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, tchau!